A gente muda aqui de repórter, mas continua falando sobre o mesmo assunto de Internacional de Luta contra a AIDS no Brasil. O mês é voltado às ações de autocuidado e prevenção contra a doença. Quase 490 mil notificações da doença foram registradas nos últimos 16 anos no Brasil. A reportagem está aqui, pode balançar. A fita vermelha no banner representa a conscientização, apoio e solidariedade com quem vive com HIV. Frases sobre essa temática também ganham destaques em outros pontos do Centro de Referência em Atenção Especial à Saúde. Esse mês, dezembro vermelho, é um mês super importante no combate mundial à pandemia da AIDS. É um mês destinado a aconselhar, a falar sobre esse assunto, estimulando a população a se testar. E também oferecendo medidas de prevenção contra a infecção pelo vírus do HIV. Quase 40 milhões de pessoas em todo o mundo são portadoras da AIDS. Porém, 9 milhões não fazem o tratamento adequado. No Brasil, nos últimos 16 anos, 490 mil notificações da doença foram contabilizadas pelo Ministério da Saúde. Sendo 345 mil em homens e 145 mil em mulheres. A AIDS não deixou de existir. O HIV é um vírus que continua circulando entre a população do mundo inteiro. E é hoje inaceitável. Números ainda tão elevados diante de tanta opção de prevenção que a gente tem, que não é só camisinha. Existem outras medidas de prevenção e também de testagem e tratamento oportuno. Então, esses números precisam ser reduzidos. E nós, profissionais de saúde, assim como a população, temos que lutar para reduzir esses níveis de detecção de HIV no Brasil. O CRASI atende pessoas com várias doenças. A médica infectologista detalha sobre as ações ofertadas no local. Existe o Centro de Testagem e Aconselhamento, que é no mesmo ambiente que o CRASI. E esse Centro de Testagem e Aconselhamento, ele é para a testagem espontânea de toda a população que quiser vir de 7 da manhã até as 17 horas, de segunda a sexta-feira, ele é recebido, acolhido por um profissional devidamente treinado e testado para HIV, hepatite B, hepatite C e sífilis. Com isso, ele tem a chance, tanto de ouvir, caso ele tenha o diagnóstico, as opções de tratar, caso ele não tenha o diagnóstico, as opções de prevenção para não adquirir nenhuma dessas infecções. 490 mil notificações, né? É, mas o grande lance das duas reportagens é dizer que tem que fazer o diagnóstico e fazer o tratamento, ser acompanhado, né? Para ter uma excelente qualidade de vida.